Oi gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal no Sertão do Ceará. E o vídeo de hoje, gente, eu vim aqui para dizer para vocês que eu estou muito feliz porque o inverno chegou, o inverno chegou, olha, vocês verem aí o tempo aqui como está bonita, temposão lindo aqui de inverno, passou a tarde todinha chovendo, gente, as galinhas aqui, olha, passou a tarde todinha chovendo, e também, gente, além de ter passado a tarde todinha chovendo, foi uma chuva boa, né, então isso quer dizer que o inverno agora pegou mesmo para valer, vai pegar, se Deus quiser vai pegar para valer agora. E, gente, eu vim aqui para falar para vocês, vocês viram que eu mostrei até aqui minhas galinhas, né, vim aqui para falar para vocês que eu vou ter que fazer umas coisinhas aqui para minhas galinhas, porque agora, como o inverno começou, né, e o meu pai estava dizendo que começou mesmo para valer agora, eu vou ter que fazer um serviço aqui para minhas galinhas, porque o meu pai vai plantar isso daqui, gente, ó, meu pai vai plantar isso daqui, e para vocês verem aí, ó, as galinhas estão do lado de fora, por que, gente, por causa que a cerca não está segurando elas, essa daqui está prendendo elas, essa cerca aqui de tela, mas tem um pedaço ali, gente, ó, vou até me aproximar mais aqui, peraí, ainda, opa, roubando o celular aqui agora, mas olha aqui, ó, o pedaço de cerca que não está segurando ela, gente, e que elas estão saindo, é por essa cerca aqui, ó, esse pedaço de cerca aqui, ó, até aqui dentro, ó, isso aqui é um antigo chiqueiro delas, vocês lembram que eu disse para vocês que elas estavam saindo, né, ó, elas estão saindo, olha, ó, estão subindo ali em cima e saindo, ó, para fora, aí o que acontece, eu vou tirar essa tela daqui, essa tela daqui, vou desmanchar essa puxadinha aqui delas, vou ter que desmanchar, chamar alguém para fazer mais eu, ou então para fazer para mim, e eu estou pensando, gente, pensando, não, eu vou fazer, é pegar aquela tela que tem ali, do chiqueiro antigo delas, vou botar daqui, ó, desse canto aqui, lá para aquele ferro da antena do wi-fi ali, ó, no canto da parede, vou passar a tela dali para cá e deixar esse espaço aqui todo para elas, porque a tela aqui é alta, aí quando eu for botar aquela tela ali, vai ficar alta também, o, a altura, né, para elas não saírem, e esse pedaço de cerca aqui, gente, foi o que nós fizemos por último de madeira, para vocês verem, ó, ele é mais alto, então elas não saem por aqui, de jeito nenhum, para essa cerca aqui, elas não passam, elas não saem, aí eu vou pegar e vou ter que fazer o chiqueiro delas aqui, né, eu vou passar a tela dali para cá, aí quando acabar eu vou fazer uma barraquinha aqui para elas, vou fazer uma barraca aqui para guardar breguessa também, guardar bagunça, aí eu aproveitar e fazer uma barraca para elas, vou ver como é que eu vou fazer, porque eu ainda tenho que comprar a telha, tenho que comprar pelo menos a telha, por enquanto é o que eu tenho que comprar, porque a madeira dá para eu arrumar por aqui pelos matos mesmo, fazer rústico, né, gente, porque é a madeira que tem por aqui mesmo à minha disposição, né, dá para eu aproveitar e fazer. Para não gastar muito, né, gente, e chiqueiro para galinha, né, gente, não precisa de tanta galizia, tanta mordomia, né, é só manter limpo, não importa o jeito que faça, o importante é manter limpo e elas limpa, né, para não causar doença nas galinhas e ficar aquela sujeira, né, gente, porque como eu disse para vocês já, os meus planos aqui é aumentar a minha criação de galinha para quando for no verão, partir do verão, começar a vender uns franguinhos, né, gente, começar a vender uns frangos, umas frangas para o pessoal que quer comprar, esses são meus planos, né, e eu vou fazer essa, esse chiqueiro para elas aqui logo, logo, provavelmente talvez essa semana ainda, eu estou gravando esse vídeo aqui na terça, ou é na segunda, é na segunda, é, estou gravando esse vídeo na segunda, é, aí o que acontece, eu vou fazer essa semana ainda, isso aqui, vou botar umas estacas ali, ó, dali para cá, e vou botar a tela, aí vocês se perguntam assim, é, e o negócio de eu botar água para o meu anel, gente, agora que o inverno começou mesmo para valer, é, o que acontece, eu não vai ser mais preciso, eu estou botando água de carroça, mas meu pai, não vai ser mais preciso, eu até disse que eu ia estar gravando um vídeo para vocês, mostrando, nós carregando água na carroça, né, mostrando aqui o dia a dia aqui no sertão, sobre isso, né, sobre a questão da água, e eu não consegui fazer ainda, toda a vida eu me esqueço de gravar esse vídeo, mas eu vou ver se eu consigo gravar aí logo, logo para vocês, para mostrar, e enquanto o inverno não pega para valer mesmo, assim, para valer mesmo, que todo dia chove, é, eu só vou cercar dali, até chegar aqui nessas bananeiras, que enquanto isso, dá para as galinhas ficarem soltas ainda, enquanto meu pai não plantar, dá para elas continuarem soltas, mas a partir do momento que ele plantar aqui dentro do cercado, eu vou ter que prender elas, olha aí, ó, faz até aqui assim, aí esse pedaço ali, ó, eu deixo solto, aberto, por enquanto, né, por enquanto eu deixo aberto, mas assim que começar o inverno, para valer mesmo que meu pai plantar aqui, arar e plantar, eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aqui no canal, mostrando isso, eu vou fechar ali, fechar ali aquele canto, aí ficar ali, ó, esse espaço aqui todinho, até aqui para elas ficarem andando, eu vou ver se eu planto uns capim aqui, se não nascer capim aqui nesse lado, eu vou estar plantando uns capim para elas comerem também, né, para elas comerem e se alimentarem, né, gente, para não se alimentarem só de milho, certo que eu não dou ração, mas eu dou milho, né, aí economizar mais no milho, porque tendo capim, gente, para elas comerem aqui no inverno, elas não querem nem saber de milho, gente, eu juro para você, elas não querem nem saber de milho, o bom é isso, de morar aqui no interior, aqui no sertão, né, que as galinhas aqui, eu tiro pela, não vou dizer pelas minhas, porque as minhas eu vim começar a criar agora do ano passado para cá, praticamente no verão, não tinha mais capim, mas as da minha mãe, quando chega o período do inverno assim, a minha mãe rebola comer para elas assim no terreiro, bota comer para elas no terreiro, milho, qualquer coisa, elas nem ligam, passa de dois dias ali no terreiro e elas nem ligam para comer, só comendo capim, só comendo capim, isso quando elas estão soltas, né, porque quando chega no inverno, que meu pai planta aqui, elas passam um mês presas, porque aqui a gente mantém as galinhas um mês presas, gente, para o feijão nascer e se desenvolver, depois que eles se desenvolver, ali já pode soltar elas, que não vai dar trabalho nenhum, porque elas nem ligam para comer, porque elas querem comer o brotinho do feijão, gente, que é verdinho, a terra está toda arada, o que elas encontram verde no meio da terra arada, elas querem comer, né, então é isso, né, gente, o vídeo de hoje era esse, só para mostrar para vocês e falar que o inverno chegou, graças a Deus, vou estar ajeitando aqui umas coisas para minhas galinhas, como eu já disse, que é passar a tela aqui, para prender elas, vou fazer uma barraquinha aqui para elas, para guardar os breguesses também, vou fazer desse lado aqui, só que a parte dos breguesses eu vou fazer separado da delas, não vou fazer junto, aí eu vou fazer um pedacinho de taipa, tampado para botar as galinhas para pôr, e do outro lado para elas passarem a chuva, passarem a noite, passarem o dia também, vai ficar direto aberto, não vou deixar fechado, vai ficar com isso tudo aqui aberto para elas, vai ficar livre acesso, aqui da parte que eu vou fazer para elas ficarem, e isso daqui vai ficar tudo livre acesso para elas, para elas passarem o dia e a noite também, se quiserem andar, não vou deixar elas presas dentro de galinheiro, dentro de chiqueiro, vou deixar elas presas, mas é só que nesse espaço medonho aqui, e é isso, né gente, vou passar aqui para mim agora, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um videozinho bem rápido, só para mostrar para vocês e falar o que é que eu vou ter que fazer, e o que é que eu vou fazer a partir de agora, que o inverno começou, né, e tudo está indicando que agora vai voltar a normalizar tudo aqui no canal, vai ter vídeo todo, toda segunda, quarta e sexta para vocês, e é isso aí, né gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês tiverem gostado, deixem o like, se inscrevam no canal se não for inscrito, compartilhem o vídeo para quem vocês quiserem, peçam para o pessoal se inscreverem também, para nós bater a meta de dois mil inscritos esse ano, né, eu quero bater esse ano ainda, esses dois mil inscritos, se Deus quiser, logo, logo, vamos conseguir, né, e é isso, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês cada vez mais, e tchau gente, até o próximo vídeo, e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau!